Música Durante três dias, a comissão responsável pelo marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, MMDTC, esteve analisando o trabalho desenvolvido pelo TCM de Goiás. Composta por membros de outros tribunais do país, a comissão visitou também o Ministério Público de Contas e se reuniu com procuradores. Relatórios das atividades do TCM foram avaliados, bem como os avanços em tecnologia da informação, comunicação, auditoria, planejamento, fiscalização, entre outras áreas. Fizeram parte da comissão o conselheiro Antônio Malheiro, do TCE do Acre, conselheiro substituto Renato Luiz, do TCE do Rio Grande do Sul, o auditor do TCE do Piauí, Bruno Camargo de Holanda, auditora de controle externo, Ivonete Dionísio, do TCE da Bahia e a auditora de controle externo, Carina Menezes, do TCM da Bahia. A comissão entregou ao presidente Joaquim de Castro os resultados da auditoria com certificado de conformidade. Percebemos que vocês têm uma ação grande na área de educação, com participação junto aos conselhos municipais de educação e também a plataforma que vocês utilizam para divulgação das informações, o ranking dos municípios. Tudo isso faz com que provavelmente a sociedade cada vez mais participe com vocês no controle social. Eu quero aproveitar aqui e agradecer muito ao conselheiro Malheiros, ao conselheiro Renato e aos auditores que estiveram aqui nesses praticamente três dias fazendo a avaliação do desempenho do tribunal. Então eu quero reconhecer isso aí no presidente Fábio, a sua dedicação para o sistema tribunais de contas. Nós estamos fazendo justamente nesse momento, exige que os tribunais de contas, não só o TCM aqui, mas todos os tribunais possam cada vez mais aproximar do gestor público e principalmente da sociedade, onde todos nós, no esforço conjunto, podemos exercer o controle de forma eficiente e eficaz. E o destinatário de nossas ações, lógico, é a sociedade e a comunidade. Então cada vez mais nós temos que estimular a comunidade a participar da vida e do cotidiano dos tribunais de contas. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.